Estudantes de especialidade de química. O laboratório está equipado com tecnologia de ponta, desde a maquinaria aos reagentes necessários para as várias experiências. Para além do ensino, o laboratório vai servir igualmente para investigações científicas. O governador provincial da UILA cortou a fita inaugural e descerrou a lápide diante da direção da instituição. Este laboratório é de ensino e também de investigação. Portanto, vai servir não só para a formação dos nossos licenciados, mas também dos mestres e poderemos fazer trabalho de extensão. Porque este laboratório vai fazer muito mais do que ensino. Vai fazer também investigação. Portanto, é muito, muito importante que cuidem do laboratório. Cuidar não quer dizer que é fechar as portas e não fazer nada, não. É mesmo justamente para usar, tirar os conhecimentos todos que são necessários, mas cuidar também porque este laboratório vai servir para muitos estudantes. O professor de Química, Domingos Dallar, reconhece ser um ganho dispensável para a formação adequada dos docentes. Este laboratório é uma tecnologia de ponta. E, com isso, o esforço que tem sido feito pelo corpo docente da secção de ensino da Química, podemos, sim, afirmar que daqui para diante vai melhorar a qualidade de ensino e, portanto, da formação dos nossos futuros profissionais, que são professores que nós formamos para o ensino da Química. O governador provincial avançou ser um desafio do Executivo apostar na melhoria da qualidade do ensino em Angola. As obras foram erguidas no âmbito do PIM. São equipamentos que o ICED tanto reclamava e acredito que o laboratório está equipado em função dos interesses que a própria instituição de ensino solicitou. vai trazer mais valências ao mundo acadêmico da nossa província e acredito que, aproveitando bem esta infraestrutura, vamos continuar a aumentar o conhecimento na nossa região porque este é o nosso objetivo, termos uma população, de facto, devidamente formada para termos capacidade de continuar a lutar para os desafios de uma província melhor. ICED Wila conta agora com o laboratório apetrechado para dar resposta às exigências dos estudantes de Química.